Música Fala nação rubro-negra amigo e torcedor, sejam todos bem-vindos ao canal, vim falar sobre Alisson Santos Com as saídas de Samuel e David, acredito que Alisson Santos é o jogador mais valioso do Vitória Logo depois vem o Eduardo, João Pedro e Matheus Moraes São todos jogadores valiosos, mas o Alisson Santos é um jogador que vai render um bom dinheiro para o Vitória Se você for novo aqui no canal, se inscreve, deixa seu like, compartilha o vídeo também E não esquece de deixar seu comentário e se puder também, torne-se membro do canal para ter vantagens exclusivas do canal Dito isso, bora para o vídeo Então Alisson Santos se destacou na base do Vitória, bom jogador, se destacou pelos seus dígibes E pelas suas jogadas, ele tem características de partir para cima da marcação Bom jogador, ele fez isso nas últimas partidas que ele jogou Foi para cima, atacou, um jogador versátil, um bom ponta esquerda Também eu acho que acredito que ele pode jogar também na ponta direita Um bom atacante de velocidade Ele madurecendo mais, tendo mais experiência, entrando mais nos jogos Ele vai fazer gols e vai se destacar bastante E futuramente também vai ser vendido pelo Vitória Vai render um bom dinheiro para os cofres do Vitória Ele tem apenas 19 anos de idade Ele ainda não marcou gol no profissional Mas logo, logo ele vai marcar gol e vai começar a se destacar O dado cavalcante tem que começar a usar ele mais Tem que colocar ele para jogar, que ele é um bom jogador Ele é uma joia Acredito que ele vai ser, vai se destacar muito e vai ser um grande jogador Escreve isso aí, ele vai ser um grande jogador e vai ser vendido para um grande clube aí Do futebol europeu, é um bom jogador Deixa seu like, deixa sua opinião nos comentários Me segue no Instagram na descrição E torne-se também membro do canal Torne-se membro do canal para ter vantagens exclusivas do canal, beleza? Aqui no canal eu posto vídeo todos os dias Tem vídeo sobre jogadores, curiosidades, notícias, entrevista, react Tudo que é relacionado ao Vitória eu posto aqui no canal, beleza? Por isso que é bom você se inscrever no canal E ativar as notificações, beleza? Dito isso, forte abraço, fica com Deus e vamos leão!